Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer Faz saudade, vê se volta a minha sua ouve como é A ver, vê se volta a minha sua ouve como é Faz saudade, vê se volta a minha sua ouve como é Faz saudade, vê se volta a minha sua ouve como é Faz saudade, vê se volta a minha sua ouve como é